Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim falar com vocês sobre os meus perfis do Instagram, tá? Muitos de vocês já conhecem o perfil Crochete Baby e Arinha Nascimento. Esse perfil eu criei quando eu comecei a fazer o sapatinho de crochê. Eu não tinha ideia em gravar modelos ainda aqui no YouTube, né? Eu criei esse perfil pra divulgar os meus sapatinhos de crochê, pra vender, né, pras clientes. Ao passar do tempo eu comecei a gravar no YouTube ensinando vocês como fazer os sapatinhos. E aí o perfil Crochete Baby e Arinha Nascimento mesclou tudo. Cliente, seguidoras, né? E aí ficou tudo muito confuso pra mim, pras minhas clientes e pra vocês também. Agora eu decidi criar um outro perfil do Instagram chamado canal.iarinha.nascimento. Esse perfil vai ser um perfil pra vocês, seguidoras, que gostam de acompanhar o meu trabalho no dia a dia, querem tirar alguma dúvida, vamos dizer assim, vai ser um perfil onde eu vou estar postando conteúdos das parcerias, né? Divulgando as parcerias que eu tenho, o material, como eu uso, promoções, desconto, sorteios, tudo vai ser nesse novo Instagram. Esse Instagram também, canal.iarinha.nascimento, vai ser um Instagram assim, que eu vou estar postando lá no dia a dia. Olha, às vezes eu tô fazendo um sapatinho igual esse aqui. É uma dica simples, fácil, né? E aí, como eu tô aqui trabalhando na correria, às vezes não tenho um tempo de correr e vir gravar aqui. Muitas vezes eu posso já dar essa dica lá nesse perfil. E depois, quando eu tiver um tempinho, gravar e deixar aqui no canal, né? Então, meninas, pra vocês que querem seguir, tirar dúvidas, às vezes, perguntar a cor da linha, às vezes ali no momento eu posto uma foto, posto alguma coisa que eu tô fazendo, e aí quiser saber, perguntar, corram lá pra esse perfil. canal.iarinha.nascimento Porque lá vai ser onde eu vou estar respondendo vocês, tirando dúvidas. O Crochete Baby,iarinha Nascimento, eu vou deixar pra minhas clientes, entendeu? Muitas vezes eu deixei de responder lá algumas perguntas, algumas dúvidas, por causa da vida correria, trabalhando. Mas esse perfil, esse Instagram, eu vou deixar pra vocês, né? Pra tá falando sobre sapatinho, postando dicas, compartilhando conteúdo sobre sapatinho de crochê, sobre o material que eu tô usando, como eu usei, como foi que eu coloquei. Aquelas dicas que, às vezes, no dia a dia, rapidinho eu faço, posso tá postando lá nos stories pra você. Pra vocês, entendeu, meninas? Então, essa é a diferença dos dois perfis que vai ter agora. Crochete Baby e Arinha Nascimento, vai ser um perfil direcionado a clientes, pra quem quer adquirir os sapatinhos de crochê feito por mim, né? Que eu vendo também. E o outro perfil novo agora, que já está lá, já pode seguir, canal.iarinha.nascimento Vai ser um Instagram direcionado pra vocês, minhas seguidoras, que me acompanham, que aprendem a fazer sapatinho, que querem tirar uma dúvida, que querem, às vezes, mostrar pra mim o trabalho, quer usar a minha hashtag, Arinha Nascimento. Tudo vai ser com esse perfil. Entendeu, meninas? Qualquer dúvidas, pode deixar aqui no comentário desse vídeo. Ah, Yara, eu não tenho Instagram. Meninas, a coisa mais facinha hoje é criar um Instagram, entendeu? E é assim, é bem fácil de usar, fácil de criar, né? E aí, os sorteios vai ser feito por lá, os anúncios sobre promoção das parcerias vai ser feito por lá também, tudo nesse novo perfil, canal.iarinha.nascimento. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, o link dos perfis, e dizendo qual é cada um, cada um, caso vocês ficarem com dúvida. Tá certo, meninas? Eu agradeço demais a compreensão de vocês, né? Espero ver vocês lá nos perfis. E é isso. E agora é só a gente... Como fala assim? Nem sei o que falar. Mas é bom, é isso que eu queria falar com vocês, sobre a diferença dos dois perfis. Beijo, meninas, até mais. Tchau, tchau.